Boa tarde, segundo ano A, tudo bem? Como estão? Então, como dito na aula passada, na aula da segunda-feira, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as obras indianistas de José de Alencar. José de Alencar, que foi o escritor principal da prosa romântica no Brasil, tá certo? Espero que vocês tenham analisado o material que foi enviado. Caso não tenham feito isso, não deixem de fazer, não deixem de estudar, não deixem de ler o material que é riquíssimo, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma abordagem sobre as três principais obras, tudo bem? Espero que vocês estejam aí ligadinhos, tá? Um beijo no coração, então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a obra O Guarani, que fala sobre a possível união do índio com a europeia, com o início da nossa história, o início da miscigenação que formou o povo brasileiro, certo? Então, nós temos aí algumas capas da obra O Guarani, escrita por José de Alencar, uma das suas obras indianistas. José de Alencar, no slide da aula anterior, já tem a sua biografia bem abordada, falando sobre quem ele foi, sobre as suas principais obras. Então, nós temos lá embaixo, ó, suas principais obras são O Guarani, Irassema, Ubirajara, Senhora, o Gaúcho, entre outras. Então, as que eu vou abordar hoje são as obras indianistas, tá bom? Que pelo próprio nome você percebe que elas são indianistas. Guarani, Irassema e Ubirajara. Qual é o enredo da história de O Guarani? Vai falar sobre a questão do índio, que já morava aqui, isso a gente já sabe, que quando os portugueses chegaram, os índios já estavam nessa terra, a terra era dos índios, ela foi tomada, né, o espaço, o território nacional foi tomado pelos europeus, pelos portugueses, e onde aconteceu a colonização dos índios, né, a catequização dos índios, enfim, a priorização da cultura europeia para esses índios que aqui moravam. Então, nós temos aí, ó, enredo. A história se passa na época da colonização do Brasil, nos anos de 1603 e 1604, realça a nacionalidade brasileira através da história do índio Peri. Depois nós temos, quais são as personagens que participam da história de O Guarani? Nós temos Ceci, que é a Índia, né, perdão, que é a branca, a europeia, a representação portuguesa. Nós temos Peri, que é a representação da nacionalidade indígena. Nós temos Dom Antônio, que é o português, né, o pai de Ceci. Nós temos Dona Lauriana, que é a mãe de Ceci. Dom Diogo, o irmão de Ceci. Isabel, que é a irmã torta, né, por quê? Porque ela é uma irmã fora do casamento, ela é filha de Dom Antônio, com uma pessoa que não é a sua esposa, tá certo? Nós temos Álvaro de Sá, que era um futuro pretendente de Ceci. E nós temos Loredano, que é um ex-frade, que chegou àquelas redondezas pra roubar a riqueza que havia em uma das minas nas proximidades da casa de Dom Antônio, certo? Tempo. O tempo é cronológico, ou seja, nós sabemos quando acontece a história, nós percebemos os momentos exatos de quando acontece a história. Aí nós temos alguns trechinhos do livro. Na segunda-feira, eram seis horas da manhã, então perceba que a gente sabe o dia, a gente sabe o horário, então isso a gente chama de tempo cronológico. Quando Dom Antônio de Maris chamou seu filho. Passando algum tempo, depois da saída de Cecília, a moça ergueu-se, percorreu automaticamente a casa e vendo perir de longe, aproximou-se e tocou-lhe o ombro. Depois nós temos o espaço, ou seja, onde acontece a história do Guarani, né? Ela foi reportada em que lugar do Brasil? Então ela vai falar sobre o Rio de Janeiro, a Serra dos Órgãos, tudo bem? Então nós temos ali o Rio Paqueque, que no filme, se nós estivéssemos em sala de aula, nós teríamos assistido ao filme, nós teríamos visto com mais propriedade essa história do Guarani, e nós teríamos visto a questão do Rio Paqueque, e ele é no Rio Paraíba, lá no Rio de Janeiro, tá certo? E aí nós temos alguns trechinhos também da obra, da obra O Guarani. De um das cabeças da Serra dos Órgãos, desliza um fio de água que se dirige para o norte, engrossado com os mananciais que recebem. No seu curso de dez léguas, torna-se Rio Caldão. É o Paqueque, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea, em beber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Estes locais encontram-se próximos à casa de Dom Antônio, tá certo? Então fica ali nas proximidades da casa de Dom Antônio, lembrando que Dom Antônio é o português, é a representação europeia na história do Guarani, tá certo? Foco narrativa, terceira pessoa, então não é o narrador, ele é narrador-personagem, né? Ele não é o narrador principal, ele não conta, tá certo? Então, terceira pessoa do singular, narrador-nisciente, ele não é narrador-personagem, ele não participa da história, ele conta a história acontecida, ocorrida com outras pessoas, tá bom? Além de possuir acesso aos pensamentos e sentimentos das personagens, também expõe ao longo da narrativa comentários sobre as atitudes das personagens. Então, nós temos ali José de Alencar contando a história ocorrida com todo o processo que foi se dando ao longo do encontro de Ceci com Peri, tudo bem? Qual é o estilo? José de Alencar buscou, através de seus escritos, ressaltar uma linguagem mais nacional, lembrando que nós estamos falando aí da primeira fase, né? Do primeiro período do romantismo, então nós temos ali a fase indianista, tudo bem? Foi muito criticado pela atitude, mas a inovação ajudou a estabelecer um estilo literário com características brasileiras. Verossimilhança, o confronto de raças e culturas, né? Então, a raça indígena, né? O índio com a europeia, a portuguesa, em posição do cristianismo. Então, a gente sabe que com a chegada dos portugueses ao Brasil, não só os costumes de, por exemplo, vestir roupas, a questão de adaptação de como viviam os portugueses, mas também a religião dos portugueses foi imposta, né? O cristianismo, eles foram catequizados, tá certo? E a assimilação do selvagem idealizado. Então, aí nós sabemos muito bem que houve o quê? Houve uma idealização em cima do comportamento do índio, porque nós sabemos que ele era redio, mas que ele tinha um respeito muito grande pela natureza, pela divindade. Então, era a forma como ele era vista de ser a redio, mas não que ele, que era algo bruto dele, né? Mas era algo da personalidade dele. O movimento literário, né? A gente já sabe que é o romantismo. José de Alencar é considerado um escritor do romantismo, mais especificamente na primeira fase romântica. Essa fase tinha como principal característico o nacionalismo. Isso a gente já sabe, já trabalhou, já destrinchou. Todas essas informações aí, a gente já tem, né? Já tem propriedade sobre. Apesar disso, suas obras chegam a apresentar características do realismo, que é o que a gente vai trabalhar em literatura após essa abordagem feita sobre o romantismo. O romantismo, ele é realmente extenso, ele é muito, né? Muito mastigado, porque ele tem muitas informações que caem nas provas, certo? Por isso que a gente não deixa passar informações importantes sobre. Quais são as conclusões sobre essa obra Guarani? É considerado como a obra mais representativa do indianismo brasileiro. Nesta obra, Alencar, né? José de Alencar, pretende apresentar ao público leitor características essenciais da cultura do homem que primeiro habitou o Brasil, ou seja, o índio. Mostra a influência do colonizador português sobre os índios, então, com a chegada dos portugueses, né? Todo o processo que aconteceu, que nós já sabemos, que nós temos conhecimento. O livro traz riquíssimas descrições do espaço, então, a gente consegue se sentir dentro da história mesmo de tantas riquezas. A descrição dos detalhes é muito vasta. E através da união do índio Peri com Ceci, podemos supor, né? Então, no final do... tanto da obra quanto do vídeo, né? Do filme, lembrando que o filme, ele nunca é 100% como a obra, é uma adaptação, né? Então, mostra ali que os dois estão juntos. E isso dá a entender de que eles casaram, que eles tiveram uma vida e que a partir dessa união houve o início da formação da família brasileira, tá bom? A miscigenação, propriamente dita, tá bom? Então, em relação ao Guarani, é isso que eu queria falar, tá certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.